O final de semana foi de decisão no futebol amador. RR Construções se deu bem e venceu por goleada a equipe da Apoio Construções. O placar final foi de 6 a 1, RR Construções, campeão de 2015. Ô Ezequiel, o título veio e veio com a goleada. Foi, cara, mas a goleada não diz tanto que foi o jogo não, foi um jogo duro. Eles jogaram muito bem, o primeiro tempo sufocou muito nosso time, mas nosso time tá de parabéns, porque soube superar todas as dificuldades de fazer o placar pra nós de ser campeão. Como perdeu e por goleada, quase parecendo com a seleção brasileira no final de Copa do Mundo, restou apenas as lamentações do jogador do Apoio Construção. Aí foi erro nosso e mérito dele, né, que se a gente tivesse jogado, mas botar a bola no chão, nós tínhamos ganhado. Mas eu parabéns ele, parabéns meus amigos também, meus colegas, por ter participado e chegado aí nós chegando. Para a organização, a competição teve a expectativa esperada e agora é trabalhar para 2015. Sem dúvida nenhuma, a competição acirrada, ela foi forte até a semifinal. Hoje, duas equipes maravilhosas que chegaram a essa grande final. Houve aí uma superioridade da RR, que soube fazer o resultado, soube segurar, mas vale ressaltar, são duas equipes que chegaram inédito numa final e tá de parabéns à RR, que fez aí uma belíssima campanha e hoje se consagrou aí, se campeã desta 13ª Copa Citricônia das Construtoras. Qual é a perspectiva agora para 2016? Olha, sem dúvida a diretoria já vai trabalhar, agradecer essa diretoria maravilhosa que a gente tem hoje, já está se reorganizando para a 14ª Copa, a perspectiva é de que próximo ano seja um campeonato, a cada ano que se passa, evoluindo.